Saudações pessoal, daqui quem fala é o MinerChiro, trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês, e hoje estamos aqui para começar a trabalhar na nossa vila, eu como tinha falado no vídeo anterior, vamos fazer neste vídeo então o nosso armazém, que ele vai ficar para aquele lado, deixa-me só colocar proteção acima de tudo, eles vão dizer, não vai ficar para aquele lado, eu aqui, este espaço, este espaço, eu vou reservar para outras construções, portanto estou a ver aqui nesta parte, deste gramado mais verde, este gramado mais bonito, vai ser, ah não, voltando, como é de ser, estou a ver aqui, neste verde aqui mais bonito, que é a grama da selva, que eu acho que é o verde da grama mais bonito que tem, ele vai ser para a nossa construção gigante, que eu irei fazer em off, ok, ainda vou demorar um tempinho para começar a fazê-la, e portanto já gravar o tanto de frente, quando eu puder, para aí depois, em breve, eu já começar a mostrar um grande processo, uma grande parte dessa construção já feita, o que eu tenho em mente, é gravar os vídeos desta semana, e os dos próximos, ok, já com uma certa frentezinha, e aí sim, começam então a trabalhar nessa construção gigante em off, então, esta semana e a próxima, vocês ainda não vão ver nada, só na semana seguinte, é que vocês já vão começar a ver, como é que irá sair essa mansão gigantesca, que como eu falei recentemente, só em bloco de construção são mais de 50 mil blocos, sim, eu sei que não é exatamente a maior construção que já foi feita, mas é bem grande, com certeza é bem grande, e como eu falei, ah, no último vídeo, eu pretendo construir a unazém, por causa destes troços aqui, então, o meu plano é que aqui, oh, por aqui, fazer algumas casas, algumas construções, ah, mais diferentes, acima daquela montanha ali, estão a ver, acima daquela montanha, eu vou fazer, ah, um moinho, ali, inclusive, eu vou ter que retirar aquele portal dali, ok, peço desculpa, pula no público, foram eles que colocaram ali, foi o que colocou ali aquele portal, mas eu vou ter que o retirar, para fazer as minhas construções, mas eu ainda não sei o que vou fazer ali, eu sei que vou fazer alguma coisa, só que ainda não sei o que é, e para aquele lado ali, ok, para aquele lado, aqui, neste lado mais baixo, ok, esta, nesta depressão do terreno, iremos fazer algumas outras construções, vamos fazer armazém, celeiro, ah, e entre outras coisas, ah, lá, um galinheiro, um local para porcos, um curral para vacas ou para ovelhas, vamos fazer aqui, meio que uma construçãozinha para cada, ah, animal, vamos fazer o armazém, as casinhas, como eu falei, vou deixá-las para aquele lado, e aqui, oh, estou a ver aqui, por este lado, estou a ver onde tem este, esta, esta lagoazinha aqui, este riozinho, eu pretendo fazer uma ponte de pedra daqui até ali, uma ponte de pedra, porque é muito chato ter que estar sempre a vir aqui, e ai, vai nadando até ao spawn, vai, 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 não, pelo menos costumo-nos aqui uma ponte bem grandona, ok, vai demorar um tempinho, mas vai ficar bem grande, e meio que já vai fazer a ligação da minha base com o spawn, que ele fica ali, para aquele lado, ah, bem, esses são os planos que eu tenho para as construções futuras, para a minha vila, futuramente, mas, por enquanto, vamos focar no armazém, ok, então, vamos lá, começar. They say that love is blind, but I never trust inside, when I turn and look inside, there's nothing I can find, In the silence of the night, when my demons come alive, I hear a voice disguised, telling me we're not alright. You're always on my mind On my mind You're always on my mind On my mind One taste, you can't get enough One kiss, you feel my love One taste, you can't get enough One touch, you feel my love One taste, you can't get enough One kiss, you feel my love One taste, you can't get enough One touch, you feel my love They say that love is blind, but I never trust inside, when I turn and look inside, there's nothing I can find, in the silence of the night, when my demons come alive, I hear a voice You're always disguised, telling me we're not alright You're always on my mind 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 One taste, you're always on my mind One taste, you can't get enough One touch, you feel my love You're always on my mind You're always on my mind You're always on my mind And look at the final result of the final Nosso armazém está finalmente terminado Está bem, bem bonito Está bonito A maioria das partes laterais Elas estão relativamente simples Mas ó Dado aqui uma passadinha Dá para ver como de facto ficou incrível E sim, não é gigantesco Mas já tem espaço suficiente Para tudo o que eu preciso Aqui a parte interna Já desta forma Isto é algo simples Depois vou trocar estas folhas Por as aleias Só coloquei aqui estas temporariamente Porque ainda não tenho as folhas Desta aleia Mas é o seguinte Deste lado estão os itens variados Estes espaços aqui É tudo para itens diferenciados Estão a ver aqui Celas e armaduras Estão a ver aqui Neste baú de baixo Estão a ver aqui Algumas ferramentas Tem aqui alguns vazios Mas é meio que para separar Estes itens são itens variados É meio que para ir separando Melhor Eu quero aqui um pouco mais de organização Aqui estes baús São os baús Da terra Basicamente estes dois É para a terra normal Este é para a grama Aquela terra com É um bloco de erva Estes dois aqui é para painel de vidro Tem aqui o painel de vidro roxo Que eu como mais utilizo E tenho este painel de vidro padrão Estou só para colocar na organização Isto é para itens decorativos A comida Os minérios E itens de redstone Mobs Isto aqui é o nether Que vocês já devem ter percebido O meu xpl cresceu um pouquinho Isso porque eu Tive um tempinho no nether Para coletar recursos Não foi muita coisa Mas consegui uns fungos Uma quantidade razoavelmente grande De varinha de blazer Mas até consegui Até dois esqueletos Do híter Eu estava a tentar Conseguir a terceira cabeça Mas eu não consegui Matei dezenas e dezenas Do híter Se o meu não deu Mas enfim Isto agora Depois o resto é para itens Diferenciados que possam surgir Isto para plantas Isto para flores Mas vai ter aqui baús para folhas Eu vou deixar tudo Separadinho E aqui É para os itens Dos blocos De construção O espaço aqui em cima Ele ainda não tem nada Vamos ver aqui O espaço aqui em cima Está vazio Eu até poderia Fazer algum quarto Ou um segundo andar Do armazém Mas sinceramente Não vale a pena Porque já tenho tudo O que eu preciso Ali em baixo E quarto Também não vai ser necessário Porque nós no próximo vídeo Vamos construir a nossa Casinha Ok Bom Este é o armazém E no próximo vídeo Estou a planear algo mais Por aqui Fazer uma Uma casinha mesmo Tipo Para quarto e área de trabalho Basicamente Porque o armazém Nós já temos Então como já vai ter aqui A área de trabalho E quarto Não há necessidade De fazer um ali Eu depois Se precisar Eu faço um segundo Armazém ali em cima Então No próximo vídeo Como eu falei Vamos fazer aqui Nossa casinha Com a área de trabalho No vídeo seguinte Vamos fazer ponte Ok Vamos fazer uma ponte Por aqui Para conectar a minha vila Ao spawn Que ele fica para aquele lado Na verdade Acho que vou ter que fazer Duas pontes Vou ter que fazer Uma para aqui E uma daquela ilha Novamente Até ao spawn Porque Meio que tem dois rios Separando E no vídeo seguinte Vamos fazer uma build Lá no spawn Já fizemos A lojinha de lá E vamos fazer Só uma casinha Só para deixar lá O spawn Um pouquinho mais bem Desenvolvido Inclusive Deixa eu ver se alguém Já comprou Lá 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 na nossa loja Ó Estão vendo Como eu falei Vamos ter que fazer aqui Uma outra Ponte Para atravessar este rio Aqui também Mas É uma pontezinha menor Vamos ter que fazer deste lado Oh Pelo que eu estou a ver Já tem ali Build nova Já tem construção nova aqui Não sei de quem é Mas com licença Eu estou a precisar de uma cama É Não tem cama aqui Mas aqui eu sei que tem Amanheceu Mais um dia Neste mundo Quem diria Ok Eu não sei arrimar Mas peraí Eu acho que Conseguiria fazer algo melhor Do que isto Sem querer afander Mas eu tenho ideias Para postos bem melhores E vamos lá ver Vamos lá ver Se já tem ferro por aqui Olha Já compraram Ó Temos oito lingotes aqui Significa que já Compraram dois peques De lá Ah não Não Ah 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 Foram dois peques E isso Isso não É trapaça É quatro ferros por peque Não é quatro ferros Por sessenta e cinco blocos Quem foi que fez isso? Hum Hum Ladrão maldito Enfim Eu vou pegar aqui nos meus Lingotes de ferro E vou para casa Mas eu neste vídeo Eu vou ficando por aqui Ok Lembrando que nós no próximo vídeo Voltamos Para então fazer a nossa Casinha Com área de trabalho Que é para já ter tudo Que precisamos ali Na nossa vila E depois seria só Fazer as construções Para fazer a vila Em si Mas as construções Mais úteis Ok Que foi agora o armazém E no próximo vídeo O quarto Com Com área De trabalho Tá bom Mas enfim Eu neste vídeo Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E Tchau 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 Tchau